Bom dia a todos, pois é gente, o frio chegou aqui no sul, aqui deu 11 graus hoje de manhã Aqui as abelhinhas trabalhando, e por hora eu acredito que não vai mais sair botão floral E se sair provavelmente vai estar abortando, tem mais umas flores aí que abriu, tem boreal red Tem umas frutas aí crescendo, e aqui meu camaleão, essa espaldeira aqui é nova, ela tem um ano E temos aí umas frutas bonitas, até a golden aí, golden bonita Pezinho novo, duas ainda temos aí, aqui botões abortados, esse que é o problema aí do frio Que nem agora, ali tem mais flores, e agora com esse frio aí, aqui o pezinho de café que eu ganhei da amiga Laudirene Estão se mexendo, estão crescendo, estão bonitos, estão sadios, né? E hoje de manhã eu vou estar passando aí os produtos da Santis, né? Vou passar uns aminoácidos por causa desses frios aí agora, né? Passar o Vitam e o Itafolpitaia em tudo, para não dar requeima Requeima é quando dá aquela mudança brusca de temperatura, dá aquelas branquidão, né? Nos cladódios, né? Então melhor prevenir do que...